Sob a direção do bispo e como membro do Conselho da Ala, o líder da missão da Ala coordena as atividades dos membros e missionários no trabalho de salvação. Todos os membros do Conselho da Ala têm a oportunidade e a responsabilidade de buscar inspiração em seus chamados. Neste exemplo, um assistente do líder da missão da Ala foi inspirado a buscar revelação e aconselhar-se com seus líderes sobre como aplicar uma ferramenta missionária eficiente em sua Ala. Ao tentar compreender a vontade do Senhor para ele em seu chamado, o irmão McEwen procurou receber revelação preparando-se espiritualmente. Estudou as Escrituras e pregar meu Evangelho. Orou, buscou inspiração em seu jejum mensal e se humilhou perante o Senhor. A promessa do Salvador nas Escrituras foi cumprida. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Minha mente pegou holde de algo que aconteceu para mim quando eu estava na minha missão em 1980, quando eu estava servindo como missionária em Oldham, Manchester. Um dos momentos mais felizes de minha missão, o líder da missão tinha tentado de organizar missão da missão dentro da missão. O irmão McEwen seguiu a orientação que recebeu por meio de preparação espiritual. Conversou também com o bispo e com o líder da missão da ala sobre convidar as pessoas que os missionários estavam ensinando para ir à casa dos membros. O Espírito testificou a todos os irmãos de que essa era a vontade do Senhor para a ala deles. Eles colocaram o plano em ação imediatamente e marcaram reuniões na casa dos membros e oraram para que o Senhor os ajudasse a encontrar pessoas que pudessem comparecer. No primeiro ano, 30 pessoas se filiaram à Igreja. No segundo, 20 almas receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Os missionários de ala, os missionários de tempo integral e o conselho da ala estavam unidos em propósito quando se prepararam espiritualmente e buscaram revelação. Devido à preparação espiritual, foram guiados e abençoados em seu empenho de trazer muitas almas à Igreja do Senhor. Legenda por Sônia Ruberti